Fala galera, quem está falando é Verdangame trazendo mais um vídeo e galera, hoje eu estou trazendo aqui para o canal Podemos até dizer que é um vídeo diferente, porque eu irei começar uma série de survival no Minecraft P E essa série não vai ser série com mods, porque o launcher ainda não está atualizado para a versão 15 Então quando atualizar vocês podem até me enviar, escrever alguns mods bem legais aqui nos comentários Para eu poder pegar eles e trazer aqui para o jogo Essa série vai ser uma série de survival e eu vou estar trazendo às vezes alguns amigos aí nessa série Alguns amigos que também tem canal no Youtube E quando eu começar a série eu vou deixar sempre o link deles na descrição do vídeo Essa série não vai se chamar Minecraft Super Survival por causa que essa série já existe no canal do Youtuber Jazz Ghost Então eu vou chamar essa série de Minecraft Survival Não vai ser Minecraft Survival, vou deixar essa série com nome Minecraft Survival para ser um nome diferente Essa série vai ser gravada, vai ter dias que vai ser gravada às 3 horas da manhã para deixar aquele suspense Por causa que eu vou tentar descobrir se é verdade que falam que acontece tudo aquilo Aparece Herobrine, o Link Eu vou tentar descobrir para ver, vou trazer para vocês E como eu já falei, eu vou tentar também criar séries com mod para o Minecraft P Só que ainda eu não consegui encontrar nenhum Que tenha Por causa que, como eu já falei, o launcher não está ainda atualizado para a versão 15 Não, está atualizado, só que eu não consegui ainda encontrar Se vocês souberem de alguns mods bem legais Escrevam aqui nos comentários Para vocês, para eu poder ver mesmo Se eu consigo trazer eles aqui para o canal E lembrando Essa série vai se chamar Minecraft Survival E ela vai começar É... No dia 8 A partir do dia 8 essa série vai começar Por causa que no resto desses dias eu vou estar trazendo Minecraft e as seeds Bem legais delas Aquelas seeds que eu estou trazendo para vocês de vilas Templos Florestas diferentes Vou estar gravando também É... Curiosidades de Minecraft P Passo a passo Vou fazer bem isso É... Vou ensinar A você fazer coisas diferentes Como eu já ensinei a como colocar baú na mula Então vai ser isso Agora a partir... A partir desse vídeo eu vou começar a trazer algumas coisas diferentes E... Mais uma coisa que eu falei desde o primeiro vídeo do canal Que eu ia trazer Minecraft de PC Eu ainda não trouxe porque eu não descobri ainda Não consegui achar Um gravador de vídeos e um editor bom para o PC Se vocês souberem de algum Escrevam no comentário Que eu vou tentar Encontrar esse gravador Lembrando que essa série Minecraft Survival vai começar No dia 8 8 de julho E... Pessoal, tomara que vocês gostaram desse vídeo É... Tomara que vocês também gostem dessa série de Survival Que eu estarei trazendo para o canal E... Deixem seu like Se vocês não foram inscritos Se inscrevam E falou!